Talvez a mensagem de hoje, ela pode ser dura, só que ela pode ser libertadora. Libertadora pra vida de uma pessoa que ela quer grandes mudanças, que ela projeta grandes mudanças, mas talvez ela não esteja enxergando que o coitadismo pode estar atrapalhando que ela tenha grandes resultados. Quero contar uma história pra você. Essa semana, eu tava conversando com um amigo meu de época de escola. Um amigo que eu gosto muito, um amigo que não trabalha comigo dentro do setor de marketing de relacionamento. Ele trabalha em outro segmento. Eu não vou citar o segmento até pras pessoas que me conhecem não fazer nenhum tipo de associação. Só que esse meu amigo, ele tem uma história muito parecida comigo. Por quê? Ele estudou na mesma escola, na mesma escola que eu. Ele teve algumas características muito parecidas. O pai dele se separou da mãe também. Ele teve uma história muito semelhante com a minha. Ele, o primeiro curso de desenvolvimento pessoal que ele fez, eu fiz também. Vixe, teve tanta coisa em comum. Ele acabou conhecendo o marketing de relacionamento. Não a empresa que eu trabalho, mas uma outra companhia séria. Não deu continuidade. E ele se encontra hoje numa situação muito difícil financeiramente. Por quê? Por conta de algumas decisões, por conta de algumas escolhas que ele tá vivendo hoje. Só que ele não percebe que ele tá num estado, talvez, de coitadismo. Coitadismo! E eu conheço várias pessoas que elas estão com essa, vamos colocar entre aspas, doença. Uma doença que ela é a aniquiladora do sucesso. Eu tava essa semana na cidade, né, que eu morava. E eu tava conversando com uma pessoa que é amigo desse amigo meu também. E ele chegou pra mim e falou assim, ó. Daniel, você viu tal pessoa? Chega a dar dó. Coitado dele, tá numa situação muito difícil. Falei, dó? Mas peraí, ele tá doente? Não. Mas por que dó? Dó eu tenho de uma pessoa doente? Dó eu tenho de uma pessoa debilitada? Dó eu tenho de uma pessoa que ela não tem possibilidade de mudar a situação dela. E eu não gosto, não permita que as pessoas te chamem ou te coloquem numa posição de coitado. Sabe por quê? Eu vou pegar aqui no meu celular, eu tava dando até uma pesquisada, quer ver? Eu vou digitar aqui de novo, quer ver? Significado de coitado. Coloquei aqui e eu vou ler pra você o que que significa coitado. Digno de pena, desgraçado, infeliz, mísero. Aquele que merece pena, que é infeliz, desgraçado, desafortunado. Que mais? Expressão de dó, pena, piedade, clemência, coitado, está doente. Peraí, não permita que as pessoas tenham dó de você. Porque imagina só, às vezes a gente ganha uma recompensa quando a gente se coloca numa posição de coitadismo. Qual que é a recompensa que a gente ganha? Carinho da sociedade. Só que esse carinho não vai mudar a nossa vida. Não vai. E eu já estive nessa situação de coitadinho, que as pessoas olhavam, tinham dó, queriam emprestar dinheiro pra mim. Tava numa situação que as pessoas olhavam e achavam que eu não ia mudar a minha história. Mas enquanto eu não assumi as rédeas da minha vida, eu falei, eu preciso mudar a minha história. As coisas não mudaram. Então não permita. Você pode estar pensando assim, Daniel, você não sabe a situação que eu tô passando hoje. E talvez você está me julgando. Eu não tô te julgando. Se a sua situação está ruim, aí que você tem que ser bom. Quando você tá lá no fundo do poço, aí que você tem que ter força pra subir e sair do fundo do poço. Grava uma coisa na tua vida. Se você ficar se colocando numa posição de coitado, que as pessoas tenham pena de você, que tenham dó de você, você não vai mudar a história da tua vida. E eu vou pegar esse vídeo e eu vou mandar pra esse meu amigo, que eu quero muito que ele mude a história da vida dele. E lógico, como consequência, você que tá passando por uma situação difícil, você que tá passando por uma situação que você talvez não esteja enxergando a luz no fim do túnel. Primeiro passo pra começar a enxergar essa luz é para de se fazer de coitado. Para que as pessoas... não goste que as pessoas tenham dó em você. Não permita isso pra tua vida, porque é o começo de grandes mudanças quando você aniquila o coitadismo na tua vida. E eu espero ter te ajudado com essa mensagem. E logicamente, se ela ajudou, te ajudou, duplica com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo no coração e a gente se vê nos próximos vídeos.